Uma panela de arroz, marca Oster, 127 volts, 350 watts, e ela deu um problema, parou de funcionar, isso aqui já tem mais de 4 anos, ela trabalha aqui, é uma guerreira, ela trabalha aqui, ela e aquela cafeteira aqui, tem mais de 4 anos também, aquela cafeteira tá cheia de gambiarra, essa aqui deu problema também, problema é nesse contato aqui que foi adaptação, tá, isso aqui foi usado no lugar desse aqui que é original, aqui, vou apontar com a chave fica melhor, ó, aqui é original, isso aqui tava corruído pelo calor e mau contato, aí ficou só o pininho de baixo, o que que eu fiz, eu passei no esmerilho, desmontei ela, tirei essa parte aqui, esmerilhei assim pra ficar só no contato, no ferro, no metal, e peguei essa aqui, ó, isso aqui, não tem pra vender isso aqui, tu pega de uma, desses conectores de chuveiro, e eu tinha um ali que tinha 3, eu não ia usar mesmo, e peguei, tirei do conector, retirei do conector, retirei do protetor de porcelana e deixei só o conector, com os dois parafus, apertei ali, ó, apertei aqui embaixo, em cima, dei uma arrumada no fio, botei de volta e apertei, ela é guerreira, viu, porque ela tá bem, bem usada mesmo, e espero que dê mais serviço ainda, porque não vale a pena comprar uma, uma, como é que se diz, uma resistência, devido ao preço, sai 50 e poucos reais no mercado livre, mas o frete 70, nas outras lojas também, eu vi o preço mais ou menos é esse aí, 70 reais, e uma nova tá 5,59, eu recomendo muito compra de uma Oster, essa aqui é uma cinza, agora tem uma vermelha, bem bonita, que é da mesma linha desse forminho aqui, que eu tenho em casa aqui também, que já é o segundo, eu tinha um outro lá, que é de uma outra marca, eu nem sei que marca era, e esse aqui é da linha Oster também, que é muito bom, é muito bom, não é propaganda enganosa, vem na China, sei lá o que, mas é bom, ali diz a especificação dela, vamos ver, o importante é que ela já tá funcionando, já tá esquentando aqui, ó, já fiz o teste, tava com uma dificuldade de segurar o botãozinho, mas tá segurando agora, já vou botar a tampinha aqui, e fechar e amanhã ela vai trabalhar de novo, espero que tenha funcionando tudo bem, então a dica que eu quero dar, a dica mesmo, de ouro, é o seguinte, que eu desmontei essa coisa aqui, ontem, e hoje é domingo, fiz um churrasquinho, tomei uma cerveja, bom, depois da cerveja eu vou arrumar o negócio, mas, ontem eu tava sem o celular na mão, eu gosto sempre de filmar hoje em dia, antigamente eu fazia até desenho com as cores de fio, os parafusos, fazia um croquis, isso aí era uma técnica que meu pai tinha essa mania também, eu fazia também, mas hoje em dia a gente faz assim, a gente pega o celular e filma, só que eu não fiz isso, aí o que aconteceu, sobrou fio e faltou parafuso, é uma confusão assim, daquelas, né, que tu quer botar e onde é que vai aquele fio, casualmente o fio que tava sobrando era esse aqui, ó, esse, esse fio aqui, dessa resistência aqui, tá, por sinal, frouxo, tem que ser reapertado, então esse fio aqui, ele tava sobrando, é a resistência auxiliar, e ali tem o fio também, que vem lá de dentro, ó, tem esse aqui, ó, um azulzinho, então os dois se ligam junto e eles são ligados no terra, no aterramento, essa aí é a dica, não sei até se eu não tô usando o parafuso errado ali, tem que inverter os parafusos, porque até a sequência de parafusos influi, né, porque são parafusos maiores, parafusos menores, vou ver aqui, mas basicamente é isso, é dar essa dica do fio ali, ó, terra, e eu vi um vídeo que o cara se propôs a dar a dica, mas ele não deu dica nenhuma, só tem essa ressalva, é mostrar como é a afiação, ó, a afiação é essa aqui, ó, bobina, vai ali, liga no azul, assim, assado, e aquele liga no terra, verde lá, ó, terra. Ok, é isso aí, esse é o vídeo aí que eu fiz para ajudar quem tem uma ossa, tá mexendo e acha que vale a pena, eu acho que vale a pena, porque a resistência é bem forte, a minha tá bem, bem usada e tá funcionando ainda a resistência, só contato, mais ou menos é o que acontece com os chuveiros elétricos e a resistência ficar boa e o contato que ele estraga, aí eu dei uma arrumada ali, botei esse gambiarra, maiden, chaves, mas vai durar um tempo, tá, não garanto quanto é bom, né.